Música Pessoal, uma teoria muito importante quando a gente estuda as organelas celulares é uma teoria chamada de teoria endossimbiótica. Nessa teoria, existe uma ideia de que mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia na célula, e cloroplastos em células vegetais, que são responsáveis pela fotossíntese, eram, no passado, eram células procariotas, que foram fagocitadas um dia por uma célula eucariota, só que essa fagocitose rendeu a essa célula uma vantagem muito grande. Ter uma mitocôndria aqui dentro dá a essa célula a capacidade dela produzir mais energia, por causa da presença de mitocôndria. E claro, na célula vegetal, ter um cloroplasto ajudou ela a conseguir fazer a fotossíntese. Então, essa teoria é chamada de teoria endossimbiótica. O que que diz pra gente que isso pode ter acontecido? Por exemplo, mitocôndrias e cloroplastos têm DNA próprio. Existe o chamado DNA mitocondrial. Então, pessoal, essa mitocôndria, quando você analisa ela, ela tem um DNA próprio, indicando que um dia ela foi uma célula que viveu fora dessa célula eucariota. Hoje ela não consegue mais, mas antigamente conseguia. Outra coisa, ela possui ribossomos próprios, pra sintetizar as suas próprias proteínas. O mesmo funciona pros cloroplastos. Também tem DNA próprio e também tem ribossomos próprios. Então, quando você analisa uma célula eucariota, você encontra duas moléculas de DNA aqui dentro. O DNA da própria célula, dentro do núcleo celular, e o DNA da mitocôndria. Certo ou não, pessoal? Se for uma célula vegetal, você vai encontrar mitocôndrias na célula vegetal e cloroplastos. Então, pessoal, em células animais, só mitocôndria. Em células vegetais, mitocôndrias e cloroplastos. E aí, você vem pra cá, ó. Na UERJ, no primeiro exame de qualificação do ano de 2012, na questão 32, ele te perguntava, em uma célula vegetal, qual dessas organelas listadas aqui podem ter participado dessa teoria da endossibiose? Ou seja, qual dessas organelas podem apresentar características muito parecidas com células procarióticas? Pessoal, a gente acabou de ver, olha pra cá, ó. Na mitocôndria e cloroplastos, podem ter sido antigamente, o quê? Bactérias procariotas que foram fagocitadas pela célula eucariótica. Então, pessoal, qual dessas organelas listadas aqui podem ter participado dessa teoria da endossibiose? Podem ter DNA próprio? Podem parecer muito com uma bactéria procariota atual? Dois caras, né? Mitocôndria e cloroplastos. A resposta da questão era, letra A, 1 e 4, cloroplastos mitocôndrias.